Galerinha do Itz que é apaixonado por fotografia, adivinha só? Hoje a gente vai falar do Instagram e olha, da máquina Lomo. Presta sua atenção, a máquina Lomo é uma máquina super antiga, mas que hoje tá sendo super usada pelos adolescentes e também gente de outras idades. Agora, já o aplicativo do Instagram foi criado, sabe por quem? Pela Apple. E é claro que dá um ar moderno e descolado pra você que gosta de fotografar tudo pelo celular, ou pelo iPod, iPad ou no computador também. E é claro, dando um efeito super moderno. Mas quem vai contar melhor pra gente essa história é essas duas meninas aqui. Me conta, o que é exatamente uma Lomo na mão de quem gosta de fotografar? Então, Lomografia na verdade é um movimento fotográfico que nasceu faz tempo e é a arte de fotografar com um filme. No princípio, assim, é uma câmera automática que consegue registrar as imagens sem a necessidade de flash, sem deformação. E você vai dando uma mudada nas fotografias por causa do filme, sem efeito nenhum de Photoshop, Lightroom, nem nada. Ela sai daquele jeito e é isso mesmo. É muito fotografar sem pensar. Você tá com a câmera na mão, ah, eu vi aquilo ali, e fotografa sem pensar, sem ver foco, nem nada. Agora, vamos falar de um aplicativo, gente, que virou moda, virou mania, virou uma loucura entre as pessoas, que é o Instagram. E quem vai falar pra gente é a Mandica, Amanda. O que eu gostei do Instagram é que, agora com fotografia digital, as redes sociais e tal, você fotografa, você pode botar a tua carinha ali, o teu filtro, do jeito que você gosta. O Instagram é isso, né? É uma rede social onde todo mundo pode mostrar as fotos, o que tem feito, o que registrou que foi legal. e daí publica lá, e os amigos vão lá e curtem. Já conheço uma galera pelo Instagram, assim, sabe? Então, é basicamente, coloco tudo que eu vejo e que eu olho, tipo, não tô com a minha câmera, mas tô com o meu celular, vou lá, registro e coloco no Instagram. Como se fosse a Lomo Digital na tua mão, assim, porque você também pode brincar desse jeito. É gostoso você ir lá e revelar teu filme lá e ver como é que ficou, mas também é bem gostoso você poder tirar uma foto na hora, compartilhar com teus amigos, olha só o que eu tirei, não sei o quê. Hoje, agora, eu vou conversar com o Andy Trott, que é um super fotógrafo e expert em Lomos e Instagram. Andy, me conta, quando começou esse amor pela fotografia? Então, uns cinco anos atrás, mais ou menos. Um dia eu dormi, uma tarde de sábado, e acordei, olhei o beral da minha casa, estava iluminado pelo sol, coisa mais linda, e resolvi, então, começar a fotografar nesse dia. Hoje a gente tá falando da diferença entre a Lomo e o Instagram. Você mexe com isso como fotógrafo? Com os dois, com a Lomo e com o Instagram. O Instagram é até um pouco de vício. A Lomo tem uma característica um pouco mais emocional. Você vai fotografando, e depois aquela ansiedade pra poder ver o filme. Tanto que no primeiro filme que eu fiz com o Lomo, eu fui abaixo de chuva, correndo até o centro, pra poder buscar o filme, e também era pressa pra ver. E o primeiro filme, o resultado foi um pouco triste. Mas e da onde vem a Lomo? O Andy responde pra você. Da onde ela vem? A Lomo surgiu na Rússia, Império Soviético. Ela foi criada pra poder difundir melhor o cotidiano das famílias. Então o ideal era assim, todo mundo vai ter uma Lomo em casa. A ideia surgiu disso, de você retratar o teu cotidiano, a família soviética, e usar isso pra propaganda do Império. Que hoje daí tem um Instagram, que é a mesma coisa que os soviéticos queriam, mas naquela época não tinha. Exato. O Instagram chegou e realizou o sonho dos soviéticos. Andy, virou modinha? Virar fotógrafo hoje em dia? Você tem isso. Você tem bastante. É que eu acho muito legal. Porque o profissional não deve se preocupar. Porque ele vai continuar tendo a clientela dele, que vai procurar o olhar dele, a estética dele, e não só clicar o botão. Eu acho que o principal dessa moda é boa, porque nisso acabam surgindo novos fotógrafos. Andy, temos a Lomo, temos o Instagram, temos diversas formas de se fotografar. Mas pra ser um bom fotógrafo tem que ter... Experimentalismo e criatividade. Uma câmera não vai definir quem é fotógrafo, quem não é.